A deputada enfermeira Rejane dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, demais deputados, eu escutei atentamente os dois deputados que me antecederam, principalmente o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdeque, que trouxeram para nós, como é de praxe, a essência do parlamento, a essência do parlar, do dialogar, do defender as suas ideias, mas sem ofender basicamente nenhum deputado. Como foi falado aqui, nós somos 25 partidos políticos e cada partido político tem a sua ideologia e tem as suas convicções do que eles defendem e do que a gente defende. Então, assim, eu estou no meu terceiro mandato e isso me credencia muito, porque sou representante da população eleita por três vezes para estar representando essa população aqui dentro do parlamento. É muito ruim quando a gente vê um deputado falar do partido do outro, de menosprezar um partido político, menosprezar um mandato, porque realmente aqui dentro, para se chegar aqui dentro, é muito difícil. Quando a gente já tem três mandatos, nós já fomos experimentados na urna, três vezes. E a gente sabe que as ondas nos períodos de votação, elas acontecem. Nós já tivemos ondas de eleição até do macapitião, do palhaço Tiririca. Então, é preciso ter realmente compromisso com essa sociedade e não menosprezo aos diversos segmentos que a sociedade tem. Nós vimos aqui uma baixaria, uma diminuição desqualificada de deputadas negras que representam o segmento da sociedade. Que representam, muito pelo contrário, um segmento muito grande que não consegue chegar nessa casa legislativa e nem em outras casas legislativas. Nós, mulheres, somos minoria no parlamento. E nós, mulheres negras, menos ainda. Então, nós não podemos menosprezar a quem chegou aonde nós chegamos. E diga-se de passagem, sem a ajuda da onda fascista que assolou o país em 2018. Então, nós não queremos, dentro dessa casa, debates que diminuam esse processo. Nós queremos, sim, falar de políticas públicas na área da saúde. Queremos falar sobre políticas públicas na área da educação, na área do transporte, da nobilidade, na área da segurança. Porque a nossa população está morrendo. E é isso que a gente quer falar aqui. A gente quer debater com qualidade. Políticas públicas que tragam para a sociedade uma possibilidade de vida diferente do que a gente está vendo aqui. Uma disputa pelo poder, simplesmente pelo poder. São farronice, como já foi falado aqui pelo deputado Evaldeck. Bravata. Acusações sem limite. Nós não queremos isso para o Parlamento do Rio de Janeiro. A população não merece que essa casa pare para discutir ataques pessoais. Então, é difícil, porque são deputados que realmente estão defendendo o ódio. Falar que vai para uma televisão fazer um debate, para uma representação no município do Rio, jogando, jogando glicerina, sabe? Isso é discurso de ódio. E aí vem falar que deputados defendem maconha, defendem aborto. É bravata o tempo todo para jogar para a galera. Para jogar para aquelas pessoas que não entendem o que é a saúde. O que é a saúde da mulher. Nenhuma mulher é a favor de aborto. Nenhuma mulher é a favor de aborto. A mulher é a favor do direito dela de decidir. E não é homem nenhum que vai decidir sobre a vida das mulheres. Nós queremos discutir, sim, a saúde nessa cidade. Queremos discutir as organizações sociais que estão na mão de vários deputados. Queremos discutir a valentia dos machões que chegam aqui ofendendo a nós mulheres. Nós não precisamos de ódio na nossa sociedade. Não precisamos de mais armas matando os nossos jovens. Porque quem nunca foi numa favela, quem visita as favelas na hora do voto, como estão visitando agora, não sabe absolutamente nada do que é viver dentro de uma favela. Do que é sobreviver dentro de uma favela. Nós queremos debater as divergências ideológicas. Porque tem vários deputados aqui que estão a favor do fascismo. E o meu partido não é a favor. E nós estamos defendendo no bom diálogo, na boa narrativa. É dessa forma que nós queremos todos os debates que chegam na sociedade. Por isso, estamos defendendo uma segurança pública, uma proposta que está sendo debatida aqui dentro da casa, que pode, sim, assim como outras, favorecer o policial, o bom policial, aquele que quer sua vida preservada, a família do bom policial que não quer ver seu marido, seu filho morto em confronto. Agora, dizer que a melhor coisa é botar um canhão no bolso de um policial para ir para o confronto, isso é discurso de quem nunca viveu numa favela, de quem sabe que desconhece, muito pelo contrário, desconhece que nas favelas tem pessoas, tem crianças, tem mulheres. É necessário usar da inteligência. É necessário que o policial trabalhe com inteligência. Não dá para a gente encarar deputados desse NAIP, deputados, deputados que realmente não defendem a nossa população. Deputados que odeiam, sim, porque quando trazem esse tipo de debate, esse tipo de acusação, demonstra a raiva que tem da população pobre e negra. e que defendem, sim, milicianos, porque esses não são policiais. Esses não honram a farda que vestem. Defendem milicianos que subjulgam a população, que tratam, né, que tratam, né, a população menosprezando aqueles que vivem nas favelas. Esses são os policiais que nós não queremos. E esses deputados estão defendendo esses milicianos. Haja vista vários deles que viviam nos gabinetes dos representantes que hoje ele cobra a vata que tem está gritando pela sociedade para a sociedade que foi, que ganhou as eleições. As eleições, elas se fazem de dois em dois anos. e hoje a população reconhece o erro que ela teve ao votar em ideologias de morte, em votar em ideologias fascistas, em votar em pessoas que pregam a palavra de Deus e pregam o ódio uns aos outros. a população hoje reconhece que errou e a população que é mudança, a população que é mudança de fato, a população que é pessoas que cuidam, a população que é pessoas que defendem a vida e não pessoas que estão cada vez mais dividindo a sociedade. porque o que eu vejo hoje na sociedade, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, na sociedade carioca, o que a gente viu foi uma divisão que veio desse partido que foi vencedor em 2018. esse sim dividir a sociedade, pregam o ódio, pregam as armas, pregam escolas que não defendem a inclusão social, pregam que as mulheres não tenham o direito. Esse sim foi um partido que dividiu a população que se apoderou do verde e amarelo das nossas bandeiras, da nossa bandeira que tínhamos tanto orgulho de usar. Estou num partido que não tem 88, não, tem 98 anos de idade, não é um partido que foi criado há pouco tempo e já estão criando outro partido, um partido que tem ideologia que defende, que defende a sociedade, que defende que não haja uma divisão na sociedade, que não haja pessoas que não tenha pessoas tão ricas e outras tão pobres, miseráveis, passando fome. Um partido de 98 anos, para concluir, senhor presidente, um partido de 98 anos que construiu esse país, que defendeu a democracia, que defendeu o direito das pessoas falarem e terem as suas ideologias, e não um partido como desse senhor que defende que seja somente um tipo de ideologia, que é a ideologia fascista, a ideologia do ódio, a ideologia das milícias, a ideologia de queimata, chega de nitroglicerina, não vai ter, não vai ter nitroglicerina em debate, porque nós vamos elevar o nível da população carioca que precisa de pessoas que realmente lutem por elas, se cuidem, se cuidem da população carioca. Obrigada, presidente. Não tendo mais orador inscrito, a presidência